Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Naves. E você se considera uma pessoa criativa? Você acredita que nos momentos em que você precisa trabalhar as suas ideias, você consegue ter ideias novas, criativas, autênticas? Bom, é lógico que nós todos nascemos com uma capacidade criativa e imaginária. A criança é assim, tem esse universo lúdico na mente dela e ela aceita algumas possibilidades que, para nós, adultos, não parecem muito lógicas. Porém, à medida que a criança vai crescendo e vai entrando num sistema educacional limitado e vai trabalhando em profissões lineares, robotizadas, há uma espécie de emburrecimento da mente. Ou seja, ela começa a fazer e a reproduzir apenas o que os seus pais fizeram, o que os seus avós fizeram, ou o que o seu patrão já fez, o seu gerente. Então, essa tendência de linha de produção, de repetição, ela foi tolhendo a capacidade criativa de nós, humanos. E o que diferencia, geralmente, uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa que não é tão bem-sucedida, muitas vezes, é a criatividade, que é essa capacidade inata nossa, mas que nós temos que deixar fluir, entrar no flow, literalmente. Bom, várias profissões lineares, elas estão praticamente com os dias contados. Toda profissão que tem uma repetição, um sistema sempre repetitivo, ela tende a ser substituída a qualquer momento por robô. Isso já está começando a acontecer com os caixas de supermercados, com caixas de pedágio, com empacotadores, com motoristas de caminhão. Tudo que é repetitivo, que é mecânico, que é linear, a tendência a ser substituído por robô. Até mesmo, isso é uma crítica que eu faço aos hipnoterapeutas que trabalham com hipnose, que trabalham com roteiros prontos, protocolo X para depressão, para ansiedade, como se tivesse uma receita do bolo pronta. Aquilo serve para algumas pessoas, mas não serve para todas, porque as pessoas são diferentes, e cada pessoa requer uma terapia, um atendimento personalizado. Vai chegar um momento, talvez, que assim como tem aquelas cadeiras de massagem no aeroporto, que você põe a moedinha e ela faz massagem, talvez vai ter uma cabine que você entra, coloca o seu dinheirinho lá, e pede para o robô dizer um roteiro sobre redução de ansiedade para você, ou sobre melhora da depressão. Então, o diferencial que nós vamos ter dos próprios robôs é a nossa criatividade. A gente não consegue criar hoje um robô criativo. A gente consegue criar um robô que reproduz. Então, o grande diferencial é você ser uma pessoa criativa. E como que você faz para fazer isso? Primeiro, analise se a profissão que você está ou se o seu trabalho é um desses trabalhos repetitivos, mecânicos. Procure algo que realmente seja autêntico, seja natural. E aqui eu vou fornecer quatro dicas sobre como você se tornar uma pessoa mais criativa. Bom, a primeira dica é você voltar a pensar como criança. É você infantilizar um pouco o seu pensamento. É você aceitar que muitas vezes o pensamento e a sua criatividade não precisam ter uma lógica. Você pode devanear um pouco. A gente chama isso no marketing e na publicidade de brainstorming. Seria uma tempestade de ideias. E depois que você faz essa tempestade de ideias meio confusa, que você vai fazer um filtro e conseguir ver se no mundo prático essas ideias funcionam ou se parte delas funcionam. A segunda dica é praticar o relaxamento. Sempre que você pratica uma auto-hipnose, uma meditação, ou que você simplesmente desliga um pouco das suas preocupações, você tende a ter insights criativos, porque a sua mente trabalha e funciona melhor. E é aquela frase, né? O ócio é criativo. As principais ideias dos principais cientistas aconteceram em momentos em que eles pararam de ficar lutando contra o pensamento, de tentar sair daquela invenção. E no momento que ele parou de se preocupar naquilo, veio como um gatilho, como um estalo, ele conseguiu ter a ideia necessária que precisava para uma nova invenção ou uma nova ideia criativa. A terceira dica sobre criatividade é você diminuir o tempo entre cada fracasso. Bom, a receita do sucesso eu ainda não tenho, mas a do fracasso certamente é tentar agradar todo mundo. Assim como a receita do fracasso é você tentar uma vez fracassar e desistir. Sendo que as pessoas que atingem sucesso, elas são uma consequência de fracassos consecutivos. Ela fracassa, 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 chega o momento que ela acerta. Agora, quanto mais tempo ela se recupera após cada tentativa fracassada, é o que o torna diferente daquelas que desistem nas primeiras tentativas. O Thomas Edison, que foi o grande desenvolvedor dessa lâmpada elétrica que a gente vê hoje, quando ele falou que ia criar isso, as pessoas falavam você é maluco? Como que você vai criar uma lâmpada através de energia elétrica? Só existe fogo, só existe lamparina. E ele praticou por mais de 10 mil vezes a tentativa de fazer essa lâmpada elétrica todas fracassadas. E ele dizia que a cada tentativa nova que ele fracassava era uma nova forma e maneira que ele sabia de como não fazer. Até que finalmente ele conseguiu. Ou seja, ele tentou, 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 até conseguir. A quarta dica que eu tenho para você é você combinar as suas próprias ideias que estão na sua memória. Ou seja, é você criar algo novo, mas usando elementos de coisas que já existem. Então, se você vai criar um produto novo, uma ideia nova, ou uma empresa nova, você pode analisar o mercado, que já está funcionando nesse meio e usar essas ideias para criar a sua própria, autêntica, porém melhorada. É assim que as montadoras de carro foram melhorando o seu nível de competitividade. Uma desenvolveu uma tecnologia, a outra aprendeu essa tecnologia e fez uma melhor ainda, essa aqui fez uma melhor ainda e assim vai melhorando o nível. Então, é você usar o que já existe, combinar essas ideias com as suas e desenvolver algo mais moderno, algo mais atualizado, algo que funcione mais. Bom, eu vou dar uma última dica de bônus para você, hein? Além dessas quatro, estou te dando a quinta, hein? Que é você observar as necessidades do mercado ou que nós cidadãos temos que não estão funcionando. Por exemplo, produtos e serviços que ainda não existem ou que são muito falhos. E é nesse ponto que você pode inovar, que você pode criar algo muito novo. Bom, e para mim hoje no Brasil a pessoa que tem representado a criatividade e que tem estudado muito sobre isso e ensinado sobre isso é o comediante Murilo Gan. Ele realmente é expert em formar novos criativos. Obrigado por esse vídeo, espero que você tenha gostado. Tenho procurado trazer assuntos novos e diferenciados sobre a mente humana. Tá bom? Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para ativar as notificações. Obrigado e até a próxima!